A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E só precisas de ver o seguinte Ah então malto, vem-me dizer mais um vídeo Hoje vamos até a Boticas à 4ª etapa da Taça de Portugal Hoje não vou no meu carro Estou querendo tomar Somos despojos esta vez Dá para ir na carrinha do João Albois Portanto, ainda temos que passar se não estou a erro pela Luzã para apanhar a Margarida Raquel Santiago e depois chega até a Boticas Para quem não sabe, os confins do rulo lá para cima, para o pé de Chaves que há muitos chances Da semana passada e hoje vão ao Algarve O último quilómetro da Nacional 2 Esta vez vamos para o quilómetro zero Portanto, bora lá malta Mais um fim de semana de prova Dois profissionais de alto gabarito E aí, o Gingarei Mix Se tu noutras coisas Forjas a demorar tanto tempo Jesus querido Quanto mais tempo que não Ela faz o serviço sozinha e ainda tu estás a tirar os boxes Foda-se Caralho Mas isto também É... Vamos lá descobrir o que é que há aqui Como é que há? Este pico não falha Tem um miolo cá junto caralho Está bem Com licença Olá, estamos a ir para as botigas Primeira vez a ir na carrinha dos autóis, estou um bocado nervosa Está com a Margarida? Ah! Vai dar mensagem ao teu irmão Para quê? Ah, já Não vai vir Com jeitinho vai, olha Olha, Sousa Então, fim das 50 horas de viagem Vale está a morrer, recorda Já fomos ao MEC Torres, onde estás? É, vais mostrar o físico Eu me lembro Eu me lembro, tenho ideia que era chegar Eu me lembro Tenho ideia que era dormir logo Quarta para cá Estão a ver para comprar bikes novos Estão a ver putas Estão a ver com os dias de férias 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 Estou caladinha Eu estou muito... Olha a tua mãe Olha a tua mãe Olá Sra. Rubilao de Bem Estamos a ir agora para a corrida Vou tomar conta deles todos Que eu sou a única responsável aqui Olha Água E se precisar de um açúcar Brotaína, banana Não, não trouxe Pronto, eu vou tomar conta de todos Não se preocupe Sra. Rubilao Para chegarmos a Boticas Montar a Paddock Para chegarmos a montar a Paddock Parece-se uma tenda de parós Ali os gays do XZL de lagartes Também as motas Andam por aí Júros Acho que há um capacete pesquinho Ai caralho Capacete nem de certo Amanhã o capacete está-lhe largo Nunca vi ninguém se acordar do cabelo com dois tesourinhos Estás a ficar lindo Então o Kiko está com uma montada Estás a rir Está fixe Está fixe? Está afinado Na pílota Aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, tem só testazinha, esse cabelinho aqui, tá a bater o vento frio, ui! Portógrafo, este homem faz tudo, foda-se, é a multifunções do carai! Esquerda e direita, esquerda e direita, salto, esquerda e direita... Só tem duas curvas, para a direita e para a esquerda. Queres que eu leve a cor para amanhã para mostrar as linhas? Quero! Então vá, está a combinar! Agora dá-me a mão! Olha a caralho! Tá, casa! Ele já está habitual! Forte! Está ali uma mini eólica! Parece que vai tirar uma fotografiazinha! Maltas, conheci a casa! Um quarto! Isto é enorme! E deve estar assombrado! É o outro, uma casa de banho! Lá embaixo temos mais um quarto! Dois, três... E a sala já vos mostrei daqui a pouco! E aí está a sala! Parece sempre aquela transformada... De mecânica! Que não é nem que vai dar jeito! É isto a casa, malta! Vamos jantar! Vê o que é que há por aqui! Oh! Ah! Mais uma rede! Dá-lhe água! Sai água! Vamos lá! Queres que levantar a ponta da dente? Se não se bem é assim! Bom dia! Sábado! Tenho um gajo a pôr-me na gravar mais! Estamos aqui a jogar à casa escura! Não é escuro não dá muito jeito para gravar! E hoje temos aqui a começar a ir com um problema! Não sei se dá para ouvir! Está a chover man! A chover! F***! O greito está a chover! Vamos aproveitar que está tudo dormindo e vamos tomar um boquê no almoço! Temos para cheiro! Vamos lá! Já há barulho! A cangalha já acordou! Aí está! Com água pelos joelhos! Ribas de cheiro! Com água pelos joelhos! Ligarilha! Cai lá uma vez! Correga-me o pé! Cai lá uma vez! Calma-me assim com água! Tipo pela cintura! Fix! Quantas descidas vais fazer hoje? Faz três ou quatro? Só! Ah! Sim! Três ou quatro até às onze! Três ou quatro fazes tu! Sim! Chega! Já fez treco logo já está muito bom! Treco logo já equivale a duas descidas! Do mínimo! Um tempo parece inverno! El過去! Mais um pouco naio! Also do겠죠? Não se preocupe, não sei se inscrever! E aí Dói-te o quê? Tá O Anos Mas tu o Anos? Hoje naquelas atualizações Tá bem, vamos começar Olá, Margarida Bandeira daqui Estás com bonita Não, estou cansada porque hoje era Mãe-mãe profissional Quantas descidas? 4 Não estou habituada Fiz o track walk Esquece-se, estou em choque Comigo mesma Tenho aqui ao meu lado o campeão Vamos falar um bocadinho com ele e perceber Como é que se está a sentir Santiago Fidalgo, conta Ora bem, a pista está bastante rápida Está a fluir Estás a entender E pronto, acho que vai ser um fim de semana muito positivo Pelo menos da nossa parte Estás a ficar num hotel Ouvi dizer, com jacuzzi Assim também é um fim de semana positivo Mas não os gastam a casa escura Sim, não os gastam Mas eles hoje vão lá jantar E jogamos todos A casa escura Acho que é uma boa iniciativa por parte da equipa dos Wild Boys Ok, até já, companheiro Está a gravar Vai, temos que ir ver um imperialzinho ou duas ou cinco Não, 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 não Não O que é isso? Caputa de câmera Olha, foda-se Caralho Vou fazer o primeiro O homem via bruto, ó O que é a cervezinha? Ele não vê por outra coisa? Sabe o que é que eu até estou a jantar mal-disposto? Tive uma ideia do caralho, eu tive uma alegria Falta uma manta Pode-me agradecer Pois é, amanhã agradece-me Obrigado, fui lá Quero que eu feche esta merda Assim o vento não entra Oh, mas depois eu fico aqui trancado, não, não Queria uma manta Uma manta? E uma almofada É, foda-se, é agora Vou ali à loja, não estou a ir buscar É que isto é um bocado duro Ai, que nojinha Ai, caralho Aperta-lhe a pista Vai subir lá para cima Mete lá o pé do gajo Pena aí Mete lá o pé do gajo, caralho Olha lá o pé dele Olha a margarida Olha, 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 olha Vai cedo Espera aí, que o gajo Onde é? O que vai já montar-te aí abaixo? O que terás? Não é nosso pelo? Sinta-te aí Ah, como é que eu vou sair daqui? Olha Isso é meu parte do filme, vai Manda-te Ué Atira-te Manda-te Hoje estou bastante cansada Quero ir dormir Não há quarto escuro Não há quarto escuro Não há quarto escuro Filmaste o quarto escuro? Achas, estava escuro Mas tinha piada o som Mas tinha piada filmar tipo o som Olha, se paras de fazer isso na câmera Dá para fazer isso hoje Olha, o Ruben D.H. é uma merda Tchau, amigos Oi, bom dia Até já não houve mais gravações Estamos em modo atleta Para fazer esta prova Émos de nos deitar cedinho Hoje acordarmos um bocado amassados Vamos fazer os partos Portanto, o malta já está a tomar o que eu não ouço Eu vim fazer a mala Para entretanto seguir até Boticas Que ainda é meia horita Com a carrinha Vim fazer uma chegazita Vamos ver As sensações ontem foram boas Vamos ver como é que é o roxo Com o corpo um bocadinho mais amassado Vai, repara Bom dia, já que a cangalha toda Estamos aqui em Boticas Vou agora fazer a qualificação daqui a um bocado Ganhar Pronto, só mais um dia também, não é? A China é hoje o contrário Tu não fazes os treinos Mas já estás a acercer, ó Isto é coordenação Tomás substituiu-me na parte das bicicletas Agarravas Nem era dia Eu gostei de todo ontem Vem, maluco Está calado com o roxo de aqui? Cala, velho Eu vou perguntar se já passaram Estás a fazer? Estás a arranjar a minha bike Para ti arrabar Porquê? Porque vou-te arrabar Porquê? Porquê? Porque vais ser arrabadinho Pergunta ao mecânico o que é que ele acha O que é que tu achas? Ai, não achas nada? Fácil Fácil o quê? Tens que dizer Quem é quem? Quem é quem? Esperava a tua resposta Queres perguntar algo, Nunes? Deixa-me chamar Homem Partem tudo, olha Partem tudo Partem tudo estes caralhos Olha o caralho Nada, nada Que tu nas mãos estes caralhos Quecha porra tudo É, é, é É cheio É cheio É cheio É cheio É cheio É cheio Então Olha só a força É que vaste tudo, né? Só não, né? É o monstro que eu já o que agotem Antes, agora ao de vez e depois Foi o quê? Ganhaste Parabéns, Gabriel És o maior Amigo, estás a me ir já para o depósito? Praticamente Praticamente Será que isto dá para ouvir? Parece um gajo que está a me ir já para o depósito, ou o que era Não estou a me ir já Não, brincas Aqui estamos malta Acabaste de chegar a casa 11 horas É uma má hora Olha só o fim de semana Não vou poder ver aí, em alguns dias vai aparecer Foi o fim de semana, é o melhor no sentido em cima da bike Mais confiante E a pista era brutal e muito rápida Top mesmo Foi mais um fim de semana Como puderam ver Próxima prova campeonato nacional daqui a 15 dias Agora é continuar a treinar Mas primeiro vamos descansar E dormir que amanhã é de trabalho Até a próxima Tchau 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 Tchau